Então gente, abençoa o meu canal E gente, hoje eu estou aqui no restaurante Pai Naíba E minha mãe agora vai mostrar o resto E se deixe seu like Para ver o vídeo Gente, eu nunca Vocês estão vendo esse negócio aqui Eu cheguei no ar? Eu nunca vi isso na minha vida Gente, deixe seu like Se você está gostando do vídeo Agora eu vou mostrar mais Tchau O que foi? Eu só ganhei uma casa de uma cidadora E não queria Vem cá, vamos ficar aqui embaixo Porque aqui não pega chuva Aqui não está chovendo Olha mamãe A gente vai jogar tudo lá para o lado Eles já comeram um cheiro de coco Não, não, não tem olhada Não, você comeu? Não Gente, deixa seu like Aperte o sininho E gente Esse é o fim do vídeo Tchau